O que é um grupo de estudos? Um grupo de estudos é a produção de um índice. No nosso caso, não tem como a gente ser exaustiva, mas a gente vai compondo um índice, vai trazendo os autores, vai trazendo as ideias, vai pesquisando as questões. E aí, claro, a gente pode, desse grupo de estudos, partir para um outro grupo de estudos, ou para um grupo de leitura, de repente aparece uma autora que seja importante para nós, ou ainda mais, a gente pode embasar pesquisas acadêmicas individuais. Por exemplo, alguém pode querer usar aquilo que a gente mapeou como um caminho pavimentado para o seu TCC, a monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, e até para compor um artigo de pós-doutoramento. A gente vai fazendo uma recolha e vai instalando isso no nosso site. O acesso para as referências está aqui na descrição do vídeo. O acesso para as referências está aqui na descrição do vídeo. O acesso para as referências está aqui na descrição do vídeo. E aí, o acesso para as referências está aqui na descrição do vídeo.